Começou nesta quinta-feira no Panamá a conferência Our Ocean. Na pauta da chamada Economia Azul está a defesa dos oceanos e da vida marinha. A Conferência Mundial sobre os Oceanos começou nesta quinta-feira no Panamá com apelos para se fechar o quanto antes um convênio para a proteção das águas internacionais e usar tecnologias de satélite para combater a pesca ilegal. Especialistas, ministros e filantropos vão debater durante dois dias na oitava conferência Nosso Oceano novos compromissos para fomentar a economia azul e a ampliação das áreas marinhas protegidas. Cerca de 600 delegados de governos, empresas e ONGs vão avaliar inúmeras iniciativas para reduzir a poluição com plásticos e outros resíduos, frear a mineração submarina e financiar planos de proteção marinha. Em um fórum prévio à reunião, funcionários de alto escalão da Europa, Estados Unidos, América Latina e Ilhas do Pacífico pediram que seja firmado o quanto antes um acordo sobre a proteção do alto mar, que é negociado há anos na ONU. Mais de 200 ONGs, 60 centros de pesquisa e uma centena de empresas e de organizações internacionais participam do encontro no Panamá. Os delegados não vão adotar acordos nem vão fazer votações, mas vão anunciar compromissos voluntários para proteger o oceano.